Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola chegando com mais um Abrindo Jogo, seu espaço da informação e da opinião para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga para falar das coisas do futebol, para falar de esporte e para falar do regional que começou primeiro domingo de setembro, teve bola rolando para a primeira rodada do regional 2018, um regional que promete muitas emoções, logo na primeira rodada tivemos 12 gols na primeira rodada, em 6 jogos, uma média de 2 gols por partida, embora tenha acontecido 2 jogos sem bola na rede. E meu convidado hoje, meu amigo Alcindir Júnior, para a gente poder bater um papo com ele aqui, para poder falar sobre o Santo Antônio, o Santo Antônio que sem dúvida nenhuma é uma das forças do futebol de Caratinga, o Ossedino está chegando de mansinho no comando do Santo Antônio, é um cara que adora futebol, vem de uma família de futebolistas, não é isso? O seu pai também jogou bola, Ossedino? Jogou, jogou futebol também? Jogou no Fluminense. E os seus irmãos dispensam comentário, você é o caçulinho da família? Caçula. O caçula da família, Jefferson Jerônimo, Jeremias e Alcindir Júnior, que beleza, é uma família maravilhosa, uma família que eu tenho um carinho enorme, o Jefferson é irmão do Alcindir Júnior, é ídolo no futebol de Aragoas, é chamado lá de Paredão, tem uma carreira maravilhosa, um camarada que começou na categoria de base do Atlético Mineiro e o Jefferson é irmão dele, é ídolo no futebol do Nordeste, já percorreu todos os grandes clubes lá de Alagoas, é chamado de Paredão lá pelos lados de Alagoas e é um cara realmente espetacular também, assim como o Jefferson também já jogou futebol, que eu sei, meu amigo Jerônimo também, o Jeremias, então realmente é uma família que adora futebol e você está começando essa carreira de técnico, né Alcindir, que é uma carreira, você faz Educação Física, né? Isso, oitavo período do curso, já termino esse ano, se Deus quiser. Oitavo período do curso já de Educação Física. E logo já no que vem, se Deus quiser, já faço uma pós-graduação em futebol lá em Viçosa. Uma pós-graduação em Viçosa. Continuar a carreira aí como técnico. É, a gente tem conversado bastante e você teve dito o seguinte, olha, o Amador é uma grande escola, porque o que a gente percebe, né Alcindir, que quando você vai para a faculdade, você aprende muita coisa ali na teoria, sem dúvida nenhuma, o curso de Educação Física, principalmente em Caratinga, é de uma qualidade excepcional, com o professor Júnior, com Wagner, realmente o curso em Caratinga é um curso de muita qualidade, mas o curso acadêmico é ótimo, você aprende muito. Mas o futebol, você tem que viver aí também, né? Você já está no futebol há quanto tempo, Rosadinho? Faz desde os 10 anos por aí. Eu comecei bem na escolinha, no pinto de gente mesmo, com o professor Robson, né? Depois fui na escolinha com o Beto também, aí de lá eu já treinei no Caratino com o o professor Nil, também com o Maguila, aí de lá em 2012 eu disputei o campeonato mineiro pelo Vila Nova. Sim. Em 2013 eu fui disputar o campeonato Goiânia lá com o professor Carlinhos. Professor Carlinhos, eu tenho uma passagem maravilhosa com o professor Carlinhos Careca, né? O Carlinhos, ele fez parte da minha vida de uma maneira muito especial, foi quando eu tive a oportunidade de jogar o campeonato mineiro de juniores pelo Santa Rita, que montou um baita time para poder jogar aquele ano no campeonato e a gente fez um belo papel no campeonato sim e eu tive a oportunidade de aprender muito com o Carlinhos Careca, né? Um cara que sabe muito do nosso dia. O cara sabe, sabe bastante. E de lá eu voltei em 2014, já com a mentalidade para fazer a educação física, comecei em 2015 e de lá minha visão já mudou. Técnico de futebol, isso é o meu objetivo e minha meta. E se Deus quiser, vamos conseguir ir para o profissional, se Deus quiser. É uma carreira, né, Cedino, que muita gente olha só que ela é glamourosa, né? É uma carreira que, ah, o cara vai ser técnico de futebol, então ele vai... Alguns já pensam logo na grana que o cara pode vir a ganhar e tal, mas até se chegar a ser um técnico de sucesso, você tem que percorrer um longo caminho e principalmente o caminho de muito estudo, né? Tem que se estudar bastante, né? Muito estudo, muita pressão e mais tem que perseverar, né? A gente tem que trabalhar, estudar, observar muito, estudar o time adversário como o nosso também. Agora, quando se fala em estudar futebol, as pessoas que assistem futebol só, só assistem, né? Não são aqueles aficionados como o nosso, que estuda, que lê, que vê tudo e tal. Eles pensam assim, mas estudar o que no futebol, né? E o futebol, eu costumo dizer, né, o Cedino, que é muito mais do que 22 homens correndo até dar uma bola, né? Muito mais. Principalmente o torcedor, ele costuma analisar muito o jogo de futebol, partilha de futebol, olhando muito para a sua equipe, né? Ah, meu time jogou mal, meu time jogou bem, meu time fez isso, meu time fez aquilo. E se esquece que do outro lado tem um adversário, né? E um adversário que pensa da mesma forma que ele, que tem o mesmo objetivo, né? E às vezes, esse estudar o futebol, a gente, ah, estudar o futebol, o que é estudar o futebol? É complexo demais, né? Muita coisa, né? Então, é a ciência do futebol, né? Porque, igual os jogadores, tem a parte fisiológica, às vezes, até mesmo o torcedor, ah, aquele cara tá dando migué, não tá correndo, mas... Tá roubando, tá roubando, sabe? Às vezes, o cansaço muscular pode tirar ele da próxima partida. É, hoje a fisiologia é nos clubes, tá muito avançada, né? E, assim, é uma lesão, já começa a prever a lesão que o cara pode vir a ter, né? Futuramente. E eu acho isso muito importante para o ritmo e a intensidade que o jogo de futebol tem hoje, né? Porque quando a gente pega uma partida de futebol jogada nos anos 80, que é quando eu comecei a ver futebol e ver um jogo de hoje, a intensidade do jogo é muito maior. Eu já tive a curiosidade de assistir a final da Copa do Mundo de 70. É um VT da Copa do Mundo de 70, eu não era nascido ainda, mas eu fiquei curioso para poder ver aquele time da seleção brasileira enfrentando a Itália, né? E muitos falavam que, pô, a seleção brasileira era um futebol espetacular. E realmente era, mas num ritmo bem mais cadenciado, né? Num ritmo bem mais lento. O Gerson, que era o canetinho de ouro, ele tinha a liberdade para matar a bola no peito, pisar, olhar para quem ia tocar. Futebol de hoje, o contato é muito mais frequente, né? E muito mais forte também, eu acho, né? E principalmente hoje também a gente estuda muito a questão tática do jogo, que, para mim, é o que eu gosto mais. É o que você gosta mais? É o que eu gosto mais, eu gosto de estudar principalmente o meu time e o time adversário para saber o ponto fraco do time onde que eu posso atacar. Onde você pode explorar, né? Agora, já que você gosta de estudar a questão tática do jogo, o seu ídolo no futebol como técnico é o Guardiola ou eu estou enganado? Você gosta do Mourinho? Rapaz, sinceramente, eu gosto muito do Tite. Do Tite. Do Tite. Você acha que o professor Tite é um cara que estuda bastante? Estuda bastante. Bastante, bastante mesmo. Principalmente, se eu não me engano, ele é formado em psicologia, né? Psicologia. Psicologia. E é um cara muito estudioso, muito cauteloso, né? Não quer dizer que eu sou, como posso dizer, retranqueiro. Retranqueiro. Mas eu, principalmente, eu gosto muito de trabalhar da forma onde que eu posso ver as características do meu grupo, os jogadores. O técnico de futebol no Brasil, o Cedinho, eu costumo dizer muito que... E a Copa do Mundo, eu acho que me provou isso mais ou menos. Eu também acho que o Tite é o melhor técnico de futebol que a gente tem no Brasil. Eu acho que o Tite está no nível muito acima dos demais aqui no Brasil. Mas quando se compara o conhecimento do Tite com os principais clubes europeus, eu acho que ele ainda está atrás. Eu acho que ele ainda está atrás, talvez, pela falta de oportunidade em um grande clube e tal. Lá na Europa, né? Aqui no Brasil já teve ótimas chances, né? Até meio na seleção. Mas o jogo do Brasil e Bélgica, por exemplo, foi um jogo que me deu o tamanho da distância que existe entre a questão tática do futebol brasileiro e do futebol europeu, jogado no grande centro do futebol mundial, que é a Europa. A seleção brasileira custou a perceber as mudanças que o técnico da Bélgica fez na equipe de um jogo para o outro. E ele só trocou um ou dois nomes, se eu não me engano, da sua equipe e mudou toda a maneira do time jogar. Ele colocou a sua equipe a jogar na feição da seleção brasileira. Ele mudou o seu time de acordo com o que o adversário iria propor. E o Tite sabia disso, ele não foi surpreendido. Eu acho que ele demorou a ter uma reação a isso. Fazer a leitura de jogo. É, e aí quando ele teve essa reação, a vaca já tinha ido para o breve, né? Diferente do Felipão, por exemplo, no 7x1, que não tinha a menor noção do que a Alemanha iria fazer e quando a Alemanha fez, depois do jogo eles preferiram falar que foi um acidente e tal. E não foi, foi um atropelamento, né? Contra a Bélgica foi uma outra situação, né? O Tite até sabia o que o técnico belga iria fazer, o Martínez, né? Mas ele custou até uma reação. Esse tempo de reação do técnico, ela é importante demais porque pode separar a vitória da derrota, né? Pode sim. Eu acho que o profissional que está à frente ali, ele não pode ter medo de fazer a substituição. Se não viu, se viu que aquele jogador, ou se não, até mesmo o sistema tático, ele pode, de alguma maneira, mudar ali o sistema tático até mesmo dentro do jogo, dentro da partida. E a situação do Gabriel Jesus na seleção brasileira? O Tite defendeu muito aí, talvez, dentro da questão da psicologia. O Tite defendeu muito a questão do Gabriel Jesus estar fazendo uma Copa do Mundo dentro daquilo que ele esperava. Só que, para o torcedor brasileiro e para a grande maioria dos técnicos e da crônica esportiva, o Gabriel Jesus fez uma Copa muito abaixo do que ele pode fazer, pela qualidade do futebol que ele tem e pelo que se esperava dele quando ele surgiu. Não é admissível que um centroavante não faça gols. Ah, ele fez bem a parede, ele fez bem o pivô. Marcou. Marcou. Mas, e gol o Tite? É o principal. É o principal do centroavante. Então, assim, você acha que o Tite quis mais retirar a pressão do Gabriel Jesus? Dá uma moral para ele? Ah, com certeza. Com certeza. Porque até, eu acho que o Firmino fez uma baita de um campeonato. Entrava e dava o retorno, né? Dava o retorno. Mas, mesmo assim, o Gabriel Jesus continuava como titular. Até porque o Firmino entrava, fazia o pivô, fazia a parede. E os gols. Botava o marcar e os gols. Então, assim, é como se fala muito hoje do goleiro, né? Ah, o goleiro hoje no futebol moderno, o goleiro tem que saber jogar com os pés. Mas, a principal função dele é primeiro jogar com as mãos. Porque não adianta, se tem um goleiro que sabe lançar e tudo, e quando a bola é chutada no gol dele, ele não defende. Então, assim, eu acho que às vezes o futebol passa por isso, né? As pessoas começam a ir muito, a tal da marinha vai com as outras, né? Ah, o goleiro bom hoje é o que sabe jogar com os pés. Calma, o goleiro tem que saber jogar com as mãos primeiro. Se souber jogar com os pés, maravilha. Mas a principal função dele é jogar com as mãos. Assim é o centroavante. Se você quer um camarada que faz parede, contrata um pedreiro, que faz pivô, então, não, eu quero um cara que faz gols, é o centroavante. Tanto que o Tite, na primeira convocação depois da Copa do Mundo, não chamou o Gabriel Jesus e chamou o Pedro do Fluminense, que é um centroavante que faz pivô, marca e faz gol. Faz gol, que é o principal, né? É o principal, né? Agora, é assim, o Alcidinho técnico, ele é cauteloso ou é aquele camarada mais ousado ou ele é de acordo com o adversário? Sou muito de acordo com o adversário. Porque eu lembro que eu não esqueço disso que eu e o cabeceiro, nós trabalhando junto, e a gente estava discutindo que ele é a favor, o melhor que tem no time, você tem que colocar, independente do adversário, eu não, eu já acho que dependendo do adversário, a gente tem que escalar o time. Até com a sua equipe, de acordo com o adversário. Que é mais ou menos o que faz, por exemplo, o Guardiola, que é mais ou menos o que fez o técnico da Bélgica. Agora, esse pensamento que a gente tem que escalar independente do adversário, o melhor, é muito da cultura do futebol brasileiro, né? É muito daquilo, eles que tem que se preocupar comigo, não estou nem aí para eles, não. Só que, na verdade, o futebol hoje está muito igual, né? Muito igual. Nós precisamos de deixar essa soberba de lado e achar que no Brasil, o brasileiro é o melhor jogador de futebol que existe. Não é, já foi, não é mais. Tanto que há quanto tempo a gente não tem aí o melhor do mundo? O último foi o Kaká, em 2007. Então, o brasileiro não tem mais o melhor jogador de futebol do mundo. Não tem. A FIFA deu agora o nome dos três finalistas e não tem o Neymar lá. Então, a gente tem que parar com essa soberba, com essa impártia de que nós temos o melhor futebol. O futebol jogado no Brasil, a qualidade do futebol jogado no Brasil é sofrível. E nós precisamos começar a discutir isso. Talvez o torcedor não discuta, porque o torcedor, ele vai muito na onda importante para mim é ganhar. Eu quero ganhar de qualquer jeito. Eu costumo dizer, eu que sou de uma outra geração, eu sou de uma geração que viu o Reinaldo jogar, Éder, Retônio Cerezo, Nelinho, Roberto Dinamite, Zico, Adilho, Andrade. Eu não estou acostumado a ganhar de qualquer jeito. Aliás, para a minha vida como um todo, fora do futebol, eu acho que tudo que a gente faz de qualquer jeito fica mal feito. Experimenta fazer um almoço de qualquer jeito. Experimenta fazer uma roupa de qualquer jeito, você que é costureira. Experimenta fazer uma casa de qualquer jeito, você que é arquiteto. Experimenta fazer um filho de qualquer jeito, você vê que lambança que sai. Então, tudo a gente tem que pensar em fazer bem feito. Por que o futebol, a gente acha que tem que ganhar de qualquer jeito? Eu acho que no Brasil é esse pensamento, né? Enquanto a gente vê esse pensamento, acho que nós vamos demorar a ganhar outra Copa do Mundo. E os nossos clubes, no Mundial de Clube, tem chance não, né, Cedinho? Real Madrid, Barcelona, situação complicada, né? Tem não, tem não. Difícil, né? Gente, eu estou batendo um papo aqui com o meu amigo Alcedinho, no Júnior. Que é o técnico do Santo Antônio. Estreou com vitória no Campeonato Regional. No segundo bloco, vamos falar bastante do Santo Antônio. E do que ele espera da equipe dele. E vamos descobrir no papo aqui se o cara é retranqueiro ou não. Se ele é mais Mano Menezes ou não, né? Vamos descobrir aqui no papo com o meu amigo Alcedinho. Tá bom? Segura aí. Já, já a gente volta. Hum, aquele pão quentinho saindo do forno. Biscoitos artesanais, bolos. Aqui na padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde, tem salgados, hambúrguer, baguete. Dá até água na boca, não é? Ah, e tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na padaria Santa Cruz, só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz. Há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos. Tudo em informática. Manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos, você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos, você tem tudo isso e o menor orçamento. Há garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, game, celular e manutenção. VIP Eletrônicos. Avenida Olegário Macião, 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser. Com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3, 321-7373. Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Correira 5, S10, no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo Jogo. O seu espaço da informação e da opinião. Batendo papo com essa fera aqui, meu amigo Cedino Júnior, técnico do Santo Antônio, no Campeonato Regional. E o Campeonato Regional que começou, começou bem. Começou com 12 gols em 6 jogos. Uma média de 2 gols por jogo. Tivemos 2x0x0, mas tivemos goleada, por exemplo, do Esplanada para cima do 1º de Maio. Assunto Regional, no oferecimento do Café Paula Maciel, o café mais gostoso do Brasil. De manhã à tarde à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Com aquela rosquinha de nata que a vovó faz. É sempre uma delícia. Café Paula Maciel. Experimente. Garanto que você vai adorar. Você encontra na mercearia, no sacoló, na padaria. Em todo lugar você vai encontrar. Porque é sempre uma delícia o Café Paula Maciel. Agora também com filtro para Café Paula Maciel. Lavável até 5 vezes. Isso quer dizer economia para você e também para a natureza. Café Paula Maciel. Experimente. Tem na mercearia, no sacoló, na padaria. Em todo lugar. Eita, cafezinho bom. Alcedino Júnior, meu amigo. A sua estreia como técnico do Santo Antônio. Qual a avaliação que você faz? Na vitória, fora de casa, por 1x0 contra o Força Jovem. Lá em piedade. De 0x10, 8. 8. Opa, nota boa em cima da média, hein? Em cima da média. O jogo foi muito bom, né? Primeiro tempo foi bom. O segundo, excelente. Falo que o primeiro tempo foi bom porque nossa equipe com dois jogadores a mais, não conseguimos jogar nem fazer um gol. Mesmo com a superioridade numérica. Mas eu acho que isso aí é devido mais a entrosamento. Mas eu, junto com a minha comissão técnica, fizemos a leitura do jogo. Já no intervalo nós mexemos em duas peças e o time no segundo tempo já melhorou. Esse entrosamento, quando se fala de entrosamento no profissional, você fala, pô, esses caras jogam junto, treinam junto, dormem junto, etc. No Amador é diferente. No Amador tem jogador que se conhece no vestiário ali, né? Que nunca jogou junto e vai se conhecer no vestiário. O técnico às vezes não sabe o nome do cara, porque o cara está chegando de uma outra cidade para poder jogar. Como se adquire esse entrosamento no Amador? Na base da resenha, do passar dos jogos? Os dois. E principalmente na base da resenha. Principalmente o primeiro jogo, né? Porque é igual... Tem lá, igual na zaga, tem o professor Davi, experiente. Muito experiente. De volante, tem um jovem aí que está aparecendo agora, muito bom, que é o Jacone. Fichei ele junto com o veterano do Jô Cantone, né? Tem o Nival também, irmão Daniel. Ótimo jogador também. Ali no meio tem o Dene, camisa 10, clássico. Há muito tempo que eu não vejo um cara clássico, um 10 clássico. Uma camisa 10 das antigas, né? Das antigas. Isso é bom. E na frente ali tem o Didi também, o Mazinho de Santa Rita. Conhece, lembra dele? Ótimo jogador. Ótimo jogador. Nosso time é isso. A gente não está pagando ninguém, igual esses favoritos aí, né? Que é o Santa Cruz Esplanada. Mas o nosso time está muito bom, encaixadinho. E eu te falo uma coisa. Nós vamos prender muita gente. Essa confiança sua é legal e é importante, porque as caras não estão pagando ninguém. Eu sempre coloco na balança, por exemplo, o título do Entre Folhas do ano passado. Que pagava. Não é que não pagava ninguém, não. Tinha jogador ganhando. Mas não estava entre os cinco favoritos ao campeonato. Concorda comigo? Concordo, plenamente. O Entre Folhas não estava entre os cinco candidatos a título de 2017, não. Né? E chegou, passou pelo Botafogo, quando não era favorito. Passou pelo Esplanada, que era super favorito. E depois chegou numa final contra a SPJ, que era muito favorita, e venceu, né? Venceu lá e empatou aqui. E o Beto, dos técnicos do futebol regional, eu costumo dizer e respeito todos eles, né? Eu gosto mais do Fabrício, lá de Bom Jesus, que estreou goleando. Nosso amigo João, que é superintendente de esportes hoje, mas quando está no comando de alguma equipe, também é um cara que conhece bastante de futebol. O Dedéu, que foi convidado para estar aqui com a gente hoje, mas não pôde chegar a tempo. Nós temos bons técnicos no futebol regional. Eu considero o Beto uma prateleira acima de todos esses que eu falei. E eu considero por quê? Porque, para mim, um bom técnico é aquele que é capaz de mudar a equipe no vestiário. É o que você falou que fez ontem. Com certeza. E só frisando aí, todos esses nomes que você falou aí, graças a Deus. De menos o Fabrício, mas eu espero poder trabalhar com ele ainda. Todos esses nomes, como o Beto, o João, o Sapão, o Dedéu, até mesmo o Cleiton. Eu pude trabalhar com eles, auxiliar eles ali em vários clubes aí, como Esplanada, Santa Cruz, que a gente foi campeão junto com o João. E aproveitei muito, que os caras, o futebol amador sabe, sabe muito mesmo. Os caras conhecem, né? E, assim, o futebol amador ainda tem uma coisa que você tem que falar a linguagem do boleiro, né? O fato de você ter nascido numa família de boleiro puro, que vai do pai aos irmãos. Em casa, acho que a sua mãe também fala resenha, pá, né? Gosta. Direto acompanha o jogo do Jefferson lá. Com certeza, né? Então, eu acho que o fato de você ter nascido numa família que respira o futebol, e, principalmente, é você ter jogado futebol, por um período curto, mas ter jogado futebol, você fala a linguagem do boleiro, né? Tem que falar, né? É necessário... Se não falar a linguagem do boleiro... Não tem jeito. Fica complicado, né? Fica demais, demais, demais mesmo. Durante muito tempo, o Cedino, teve uma discussão, um debate, vamos dizer assim, é entre o técnico bom é aquele que jogou bola e ou o técnico bom é aquele que estudou. Dá para fazer as duas coisas, né? Dá para ter jogado bola. Eu acho que é o ideal, né? Ter jogado futebol... Você vai falar isso aí do Renato, né? É, o Renato... É, o Renato... É, o que tal ter jogado bola, estudar e tal... Só que o Renato, ele usa isso muito como marketing, porque o Renato, ele foi um craque, um baita jogador, da época do Grêmio, do Flamengo, do Fluminense, do Cruzeiro, um baita jogador, mas o Renato Gaú, é aquele personagem dele que vai para a praia, do futebol, de Sumbinha, Mamãe Toína, aquela coisa toda, ele estuda o futebol também. Estuda, com certeza. Mas ele gosta de passar imagens do que é o boleirão, né? Agora, se não estudar, fica difícil, não é? Fica difícil demais, porque, como eu falei no primeiro bloco aí, a gente tem que estudar o adversário, tem que estudar principalmente o nosso time para ver como pode se comportar dentro do jogo, porque senão não tem jeito, não. Uma das maiores dificuldades que eu vejo que o técnico de futebol no Brasil tem hoje é quando a equipe dele é obrigada a propor o jogo. Ele tem que enfrentar um adversário fechadinho. Eu percebo, e você vai me dizer se é o seu caso ou não, que a maioria dos técnicos do futebol brasileiro, eles preferem que o adversário proponha o jogo para que eles possam só reagir. É mais ou menos assim, vem para cima, me dá espaço que eu vou contra-atacar. A maioria, o Manu adora isso, o Carilli sonhava com isso. Porque a responsabilidade de, vou propor o jogo, você tem que ter muito mais qualidade para propor o jogo. Então, é isso mesmo a impressão que eu tenho, está certo? O técnico no Brasil gosta mais de esperar, de ser cauteloso, como você disse? Gosto, gosto muito. Porque eu, principalmente, o que eu falei, dependendo da característica do meu grupo, aí que eu vou dizer, vamos propor o jogo ou vamos esperar. Mas quando você chega para enfrentar um adversário como o Força Jovem, lá em Piedade, que a gente conhece pouco, início da projeção do vestiário. Galera, vamos dar uma segurada, ou então vamos para cima, como é que foi? Rapaz, nesse primeiro jogo, o que eu propus o jogo? Falei, vamos jogar nessa formação, vamos subir, marcação lá em cima, para roubar a bola dos caras, mas, como eu falei, o primeiro tempo, não deu certo. E o que mudou do primeiro para o segundo tempo, para que tenha dado certo? O que eu fiz? O lateral esquerdo, ele joga no meio também, que entrou jogando. Eu tirei o nosso meio de campo, o camisa 10, coloquei um lateral esquerdo, e puxei o lateral esquerdo titular para o meio. E troquei o centroavante para um atacante velocista, pedi ele que pudesse fazer o X, em diagonal. O que o Bernardo fez muito no Atlético, na Libertadores. E ficamos sem o homem referência. Com isso, ganhamos velocidade, o lateral sobe muito, que eu coloquei no esquerdo, e com isso, eu tirei o lateral, que estava de titular, para o meio de campo, que já organizou mais o meio de campo. Quando você tem jogador que é versátil, que dá para fazer isso, ajuda bastante. Por isso que a questão da qualidade do plantel, ela é importante. Conta muito. Agora, o que você me diz do adversário? Tem jogador de qualidade, é um time bom, é um time que pode complicar, os outros adversários na chave. Um time de muita qualidade, principalmente o camisa 10 lá, que é o Antônio Carlos, foi até campeão comigo no Santa Cruz, fez um golaço, o Goiaba. E está lá no Fosso Jovem? Está, está no Fosso Jovem. E tem que ter muito cuidado com esse time, que esse time também vai dar trabalho. Isso é importante, porque a gente, igual você falou, os favoritos, esplanar de Santa Cruz. Talvez pelo poder de investimento, o senhor Primavera também, eu fiquei sabendo que está investindo bem lá. Mas, quando você entra na cancha, como diriam os antigos, as quatro vezes. Talvez a fone de pagamento fique fora. Fica. Isso é muito como motivação para nós também. Muito motivação. Os caras lá estão ganhando 200 por jogo, ninguém ganha nada, vão mostrar e tal. Tem que mostrar para que o ano que vem vocês podem ganhar o dobro. É assim que funciona, então, a motivação. O Ocedino como técnico é aquele camarada que já mostrou que é estudioso. Mas, além do estudioso, é aquele cara motivador também. Porque o perfil que a gente tem do Ocedino, só um exemplo. Para mim, você está muito mais para Roger Machado, aquele cara que é educado. Eu sou muito fã do trabalho. Para mim, você está muito mais para Roger Machado, aquele cara que estuda, que sabe falar, aquele cara que é educado. Resumindo, o mundo do futebol, às vezes, ele é meio cruel com as pessoas muito educadas. lamentavelmente. Eu não consigo te ver soltando um palavrão na beirada do campo. Eu não consigo ver o Ocedino chegando no vestiário com o Beto, dando um soco na mesa, chutando a garrafinha d'água e mandando os caras para aquele lugar e tudo. Eu não consigo te enxergar assim. O Ocedino é capaz disso também? Ou é aquele cara, por favor, gente, me ajuda. Como é que funciona o Ocedino? Tem hora que precisa, sim, de dar uns gritos. Mas, porém, eu separo muito, com todo respeito ao futebol amador, eu separo muito profissional com o amador. Sem dúvida. Por quê? Eu lembro de uma entrevista do Tite, ele falando que não motiva os caras. Porque a motivação dele já é um salário de 500 mil. Coisa que o amador não tem. Não tem. E com isso, no amador, a gente precisa motivar, sim. Precisa, porque é igual, os caras estão jogando pela amizade, igual no nosso time, e precisa de um algo a mais para poder a adrenalina subir. Mas com cuidado. Para o cara não chegar lá e já dar uma porrada no cara. E cada jogador reage de uma forma também. Assim cada pessoa, né? Tem gente que se colocar uma pressão enorme nele, o cara some. O cara chora, pede para ir embora. Tem hoje que você colocar uma pressão enorme, o cara cresce. Cabe ao técnico identificar quem é quem? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu jogava futebol, eu gostava da pressão. Eu gostava do campo lotado. Campo lotado e tal. Eu preferia a meu favor. Mas eu gostava dessa pressão. Tem jogador que meio que se esconde do jogo. Isso é muito psicológico cada jogador, né? Sim. O técnico tem que identificar. Tem que analisar cada jogador para ver a hora que pode expor a situação do jogador, até mesmo no grupo. Ou se não, chamar no particular para poder dar um expor, ou se não, elogiar também, né? para elevar a motivação do jogador. É, porque assim, a gente viu no Palmeiras agora aí, o Roger saiu, o time estava andando em campo, uma água. O Filipão, que muita gente considerava, inclusive eu, ultrapassado, tá acabado com o futebol, aquela coisa toda, o Palmeiras é outro time. Outro time. Os mesmos jogadores. Então, o que esse cara fez no vestiário? Ele deu expor em todo mundo, deu tapa na cara, ou ele chamou aquele cara que está lá. Ele gosta muito de falar naquela família escolar, né? E um pai, às vezes, ele dá bronca, mas dá carinho também. Porque o jogador de futebol é meio mimado, né, o Sergine? Meio mais. É. Você jogou bola, eu estou meio mimado, né? Pô, professor, eu estou todo dói, eu quero é meio mimado, né? Então, cabe ao técnico identificar isso tudo em prol do coletivo, né? Identificar e também saber o que o jogador quer fazer dentro de campo. Igual eu, particularmente, foi na sexta-feira, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu fui em cada um do grupo, no privado, para perguntar, acho que foi na quinta, para perguntar qual posição, por exemplo, o Ceará, qual posição você gosta de jogar? Para o cara ficar mais à vontade, né? Ficar mais à vontade. Agora, isso quando você faz essa pergunta para o cara, você está dividindo com ele a responsabilidade da produção. Com certeza. Porque aí o cara não pode falar assim, não, professor, me escalou na posição que eu não gosto. Não, meu amigo, eu te perguntei, né? Então, quando você faz isso, eu acho inteligente da sua parte, você está dividindo com ele a responsabilidade. Com certeza. se o cara não render onde ele gosta de jogar, vai render onde? Não tem jeito. Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e no próximo bloco, a gente vai falar dos outros jogos do campeonato regional, e mostrar as entrevistas aí do jogo entre Santa Cruz e Primavera, adversários aqui do meu amigo Ocedino na próxima rodada do regional. Segura aí! Todo dia é assim na padaria Santa Cruz. Quebra o ovo, joga a farinha, amassa, leva para o forno, depois vem aquele recheio especial e o toque final. Tudo feito com muito carinho nos mínimos detalhes. São mais de 17 anos botando a mão na massa para entregar mais que um alimento. Aqui vai um pedacinho do nosso coração. E o grande segredo de cada receita é a paixão por servir você, que nos ajuda a construir uma história e faz o nosso trabalho ser uma delícia. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos. Tudo em informática. manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos, você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos, você tem tudo isso e o menor orçamento. Há garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, game, celular e manutenção. VIP Eletrônicos. Avenida Olegário Macião, 412 Centro, Caratinga. Está procurando tinta com preço baixo? Vem para Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser com o melhor preço da região. Está procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem para Tinalto Tintas. Telefone 3, 3, 2, 1, 7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em frator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Vamos ver a conta. Bom, pessoal, deu 100 reais para cada um. Mas aqui, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro cego. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção cartão premiado Cicobi Card. A cada 100 reais em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo Jogo, o seu espaço da informação e da opinião para continuar essa resenha super agradável aqui com o meu amigo Ocedino Júnior falando sobre o regional 2018. A bola começou a rolar e pelo grupo A tivemos o Santa Cruz fazendo 3 a 0 no Primavera. O Força Jovem perdendo para o Santo Antônio do meu amigo Alcaldino por 1 a 0. No grupo B o Esplanada fez 5 a 1 no 1º de maio. O América de Santa Efigênia empatou em 0 a 0 com Promessas de Santa Bárbara do Leste. No grupo C o Fluminense do Clássico com o Bairro das Graças ficou no 1 a 1. E o Juca Antônio empatou com o Atlético Salatiel em 0 a 0. São os resultados do campeonato regional 2018. Estive no estádio Doutor Maninho acompanhando o jogo de Santa Cruz e o time lá de Piedade ou Primavera do meu amigo Renato Peixe. Foi um jogo bom. O primeiro tempo mais movimentado um pouco. Até porque a equipe do Primavera mostrou uma força física muito grande principalmente no meio do campo mas logo aos 29 minutos do primeiro tempo o Marco o Peixe fez 1 a 0 gol de cabeça numa falha da defesa do Primavera no segundo tempo o Edson é aquele volante que se apresenta bem à frente invadiu a área e bateu de chapa fazendo 2 a 0 sem chance para o goleirão do Célio e o terceiro gol foi do Hércules que dominou o jogador de qualidade tirou o marcador da jogada abriu espaço ajeitou o corpo e bateu o rasteiro sem chance para o Célio também marcando o terceiro gol mas o Primavera também criou algumas oportunidades o goleiro Willis esteve muito bem no jogo e o Placar eu acho que resumiu mais ou menos o que foi o jogo talvez o Primavera merecesse pelo menos um golzinho pelo que produziu ao longo da partilha depois do jogo eu bati papo aí com o meu amigo Edson que saiu da partida depois de ter feito o gol conversei também com o Dedéu que é técnico da equipe do Santa Cruz falei com o Renato Peixe que é o técnico do Primavera que saiu reclamando um pouco da arbitragem falei com o lateral esquerdo Alain do Primavera que também saiu mas não quis reclamar da arbitragem falando com o volante Edson do Santa Cruz foi um belo gol Edson estresse é sempre complicado mas fazer gol logo é bom demais rapaz estreia como disse não conhece o adversário direito é complicado mesmo mas aí graças a Deus conseguimos mostrar nosso futebol e um gol melhor ainda sair com um gol fazer um gol volante difícil de chegar para fazer gol graças a Deus Deus me presenteou com esse gol esse ano o elenco é mais forte do que ano passado ano passado você estava no outro lado no esplanada esse ano como é que está o time que você está achando nosso time é um time forte todo mundo sabe jogar tantos 11 que entram jogando os que ficam suplentes ali está com um time muito forte e se mostrar o que sabe jogar e não faltar vontade com certeza está bem mais forte que ano passado e dá para chegar a final com o Juliano atacante do Santa Cruz Juliano estresse é sempre complicado cara embaixo de um sol forte calor adversário bom como é que foi o jogo Rogério bastante complicado primeiro jogo tem jogador no time que a maioria nunca jogou junto alguns sim outros não mas o primeiro jogo é assim graças a Deus os três gols saíram e vamos para cima começando o campeonato agora e ver o que vai dar para frente se Deus quiser vai dar tudo certo e o que você me fala do adversário adversário bom vai ser forte lá no campeonato lá na frente o que você acha adversário muito bom jogador de qualidade parece um pessoal de fora nunca tinha jogado contra muito jogador bom vai dar trabalho o time deles e no Santa Cruz é aquela pressão de sempre né Juliano ali aqui no Santa Cruz tem jeito não é assim mesmo mas já estou acostumado a gente galera tem muito união e vai dar trabalho o Santa Cruz vai dar trabalho com o lateral Alain do Primavera Alain resultado ruim mas e o jogo foi tão ruim igual o resultado o jogo foi bom nós organizamos cinco minutos do segundo tempo e aí acabou os caras fazendo três a um e aí complicou mas o jogo o campeonato está só começando eu ouvi muita reclamação também em relação a arbitragem o que você me fala da arbitragem do jogo a arbitragem foi bem isso é normal do jogador reclamar essas coisas mas a arbitragem foi bem o treinador Renato Peixe do Primavera o Primavera voltando ao campeonato regional de Caratinha depois de algum tempo Renato e voltou o resultado foi ruim mas o jogo em si o que você achou? o jogo foi muito bom o time do Santa Cruz um time muito bom o juiz eu não sei o que aconteceu com ele o time do futebol deixou o cartão em casa o time do Santa Cruz deve ter feito umas 200 faltas a agressão em dois jogadores meu dá cartão até de brincadeira tirando a arbitragem a sua equipe faltou algumas peças? faltou alguma peça não veio completo mas domingo nós estamos em força total e é clássico domingo clássico domingo em verdade o peixe voltou com tudo? voltou com tudo e vão fazer bonito nesse campeonato bom meu amigo Alcedino Júnior a estreia passou passou aquele friozinho na barriga agora vem o segundo jogo contra o Santa Cruz que teoricamente teoricamente é o favorito da chave eu digo teoricamente pelo poder de investimento pelo time que montou e tal aí a estratégia é para enfrentar o Santa Cruz diferente de enfrentar o Força Jovem com certeza a motivação também é outra outra alto nível lá em cima aí eu já conversamos até com a minha comissão técnica vamos reunir novamente sexta-feira para poder ajustar mas já está tudo programado já sei já conheço alguns jogadores do Santa Cruz e vamos jogar casinha fechadinha casinha fechadinha me lembrou o Mano Mereza agora o Santo Antônio vai mandar jogo no 600 no campo 600 no campo 600 que é lá em Mãe Jesus do Galho espaço reduzido reduzido é melhor para o time que quer se defender obviamente certeza vai apostar uma bola parada num contra-ataque é que não perder para o Santa Cruz é meio caminho andado para conseguir uma classificação já que o Promessas tomou 3 já que o Primavera levou 3 e depois decide a parada lá no terceiro jogo com a equipe do Primavera a gente também tem que pensar que também classifica os dois melhores terceiros e com isso conta muito que a gente está pensando em classificar em terceiro é claro que a gente pensa em classificar em primeiro mas também não pode esquecer dessas duas vagas tem dúvida nenhuma tem dúvida nenhuma e depois no Matamata é outro campeonato aí é outro campeonato outro campeonato eu acho que a gente viu muito isso ano passado com Entre Folhas que apostou muito nisso repito não chegou entre os 5 favoritos não era um campeonato onde você tinha a equipe do Juping com o jogador do Rio de Janeiro você tinha a equipe da SPJ esse Planada sempre forte Botafogo Ginabim então o Entre Folhas não era favorito serve de inspiração de exemplo para vocês o Entre Folhas não estava entre favorito ano passado e chegou longe do campeonato e conquistou o título serve serve muito porque também com o técnico daquele inoperado de campo já tipo assim já dá para saber onde o time mais ou menos pode chegar principalmente com o Matamata o Santo Antônio já usou as fichas todas ou deixou a gol guardada para algum reforço no Matamata porque começando com com o Quinho Marquinha que é o diretor falou que fez isso ano passado usou todas as fichas e teve problema acho que no Matamata jogador faltou e esse ano já deu uma segurada deu uma segurada é porque parece que são 25 fichas né isso 25 fichas são 25 fichas acho que você pode guardar pelo menos umas 5 no mínimo 5 porque você pode guardar eu acho que o Esplanada usou 17 fichas apenas até agora e claro que no caso do Esplanada como está pagando os caras vão vir então o Esplanada vai saber utilizar essas fichas eu acho eu concordo com você sobre o favoritismo de Esplanada de Santa Cruz porém futebol não tem essa história de o favorito tem que mostrar lá dentro que é favorito não adianta ser favorito na fotografia na escalação tem que ser favorito dentro de campo mostrando e jogando agora Alcedino me preocupa muito eu sou de uma época e seu pai também obviamente vai lembrar muito bem disso você pode chegar em casa e conversar com ele você falou que ele jogou no Fluminense no Fluminense e tal e provavelmente jogou numa época onde ele enfrentou times do Caratinga do América né a qualidade do nosso futebol até mesmo amador era muito maior do que hoje e só que quando você vai comentar isso com algumas pessoas você vai falar ah o cara está falando isso porque era da época dele nem é da minha época pode falar a verdade nos anos 80 eu era criança e não joguei eu joguei era escolinha no Caratinga como vocês estão vendo aqui só que era uma época onde a gente tinha América e Caratinga fazendo clássico Esplanada e Baras Graças o time do Anápolis então hoje qual o número de jogadores que são diferenciados do futebol de Caratinga que você enxerga naquela época a gente tinha em cada time 4 ou 5 hoje você acha que tem quantos por equipe diferenciado diferenciado 1 ou 2 no máximo 1 ou 2 no máximo diferenciado tem bons jogadores tem bons jogadores mas aquele que vai te dar que vai te dar o algo a mais 1 ou 2 no máximo 1 ou 2 no máximo infelizmente infelizmente a gente falando aqui de jogadores que lamentavelmente a gente não tem mais que são esses jogadores de muita qualidade e infelizmente o futebol no final de semana não foi só de alegria foi uma noite triste quando a gente soube da morte do nosso amigo Joaquim Amorim mais conhecido como Pelezinho Pelezinho que lá de Conceição do Ipanema mas apareceu para o futebol quando se mudou para Sapucaia foi criada Sapucaia com o Tarcísio lá no Vila Nova e apareceu como atacante rápido habilidoso forte e com o passar dos anos da idade foi voltando e voltando e se tornou um baita zagueiro com a qualidade técnica enorme até por ter sido atacante acho que facilitou muito a vida do Pelezinho você já comandou ele em algum time? já no Esplanada ano passado no Esplanada ano passado o Pelé estava com vocês e é um cara diferenciado de grupo humilde demais é a principal palavra que a gente ouve do Pelé quando eu estive no velório dele nesta segunda-feira lá em Sapucaia fui lá dar um abraço da família do Pelé e conversando com alguns amigos a primeira palavra que se vem à boca para se falar para se referir ao Pelezinho é humildade até porque a qualidade dele jogando não se discute muito mas com todo mundo que eu conversei o que vai ficar do Pelé para você? um cara humilde demais e tinha muita qualidade ele até poderia ser marrento antipático pelo tanto que jogava mas não era ele preferia ser humilde generoso com os colegas e ganhou muitos títulos ganhou muitos títulos distrital regional distrital regional não só aqui em Caratinha como Raul Soares em Apim e Patinga então o cara maravilhoso Pelé que nos deixou fica o nosso abraço para a família do Pelé para os amigos do Pelé mais próximos aqueles que jogaram com ele e realmente é uma lacuna que vai ficar um cara que faleceu aos 42 anos em uma partida lá em o Baporanga pela Copa Distrital de Baporanga quando ele defendia o São José do Batatal contra o Cayana a equipe dele já vencia por 2 a 0 42 minutos por segundo tempo o Pelé caiu simplesmente sozinho caiu passando mal e ao súbito lamentavelmente o Pelé nos deixou esta semana e o futebol que a gente não tem só momentos é feliz tem esses momentos também não cedindo esses momentos de tristeza esses momentos que deixam a gente triste agora uma das coisas que eu disse para vários amigos lá no velório do Pelé foi que a gente no futebol amador não ganha dinheiro para ficar rico ninguém fica rico com o futebol amador mas a gente faz amigos e são os melhores que a gente leva para a vida toda então um abraço a família do Pelé aos amigos do Pelé que ficaram e surgir outro zagueiro como o Pelé no futebol agora vai ser vai ser vai ser difícil um cara diferenciado Cedino voltando a falar do Regional e falar do Santo Antônio nesse grupo com Santa Cruz com Força Jovens Santo Antônio e o Primavera dá para ficar em segundo aí dá para ficar em primeiro na verdade vocês vão brigar pela liderança do grupo agora com Santa Cruz nesse jogo né dá para arriscar um primeiro lugar aí dá com certeza nosso objetivo é igual falei no vestiário nosso objetivo é na chave de grupo primeiro colocado independente do adversário e vamos vamos conseguir se Deus quiser porque na verdade né o time ganha confiança também né o time ganha confiança também eu não tenho a menor dúvida disso que se ganha confiança é a gente viu o Renato Peixe reclamando um pouco da arbitragem um pouco não reclamou bastante né Renato da arbitragem no jogo de Santa Cruz e Primavera é eu sempre digo o seguinte a arbitragem no campeonato tem que ser não é que não vai errar gente erra tu erra né você conhece a arbitragem é árbitro também formado sabe disso errar erra os caras erram em Copa do Mundo vai errar no regional erra mas precisa ter um cuidado muito grande né porque você pode jogar por terra todo o trabalho de uma semana inteira pela fala de um árbitro de um auxiliar né a arbitragem lá no seu jogo sei que você é um camarada muito educado um gentleman não gosta de reclamar da arbitragem mas você acha que a arbitragem poderia ter sido um pouco melhor apesar de ter vencido o jogo acho que sim acho que sim eu também conheço o árbitro né eu acho que ele que ele não estava no dia dele mas um excelente árbitro a gente tem 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 a vacante naquele dia que ele erra o gol de baratrava eu creio que ele estava num dia ruim eu prefiro acreditar nisso também e digo sempre os erros de arbitragem vão acontecer a gente não pode tentar levar para o outro lado como o cara está mal intencionado eu acho que hábito nenhum vai sair de casa para te roubar não consigo acreditar o cara saiu de casa com a intenção de roubar o Ocedinho roubar o Santo Antônio eu prefiro não acreditar nisso e o campeonato regional esse ano eu fico muito feliz de vê-lo sendo realizado porque correu-se o risco de não ter o campeonato regional os clubes os principais clubes de Caratinga se reuniram e disseram que com a antiga gestão da LCD eles não iriam jogar o campeonato regional ou entre folhas campeão Santo Antônio Santa Cruz eles disseram que não iriam jogar o campeonato regional então os próprios clubes se reuniram convidaram algumas pessoas que formaram um grupo gestor para que o campeonato acontecesse e é óbvio que o campeonato fica ele poderia ser muito melhor ainda poderia ter a equipe do Entre Folhas que não veio por falta de verba e de apoio lá na cidade a equipe da SPJ também faltou apoio político a gente sabe que são cidades que dependem diretamente de prefeitura e não vieram mas é muito bom você ver de volta o Fluminense o campeonato o Barre das Graças a camisa pesada o Barre das Graças então é muito bacana o campeonato regional tenho certeza absoluta que o nível técnico se não for dos melhores também não vai ser ruim vai ser um nível técnico bom para o nosso campeonato agora o principal eu quero que todas as 12 equipes porque só um vai ganhar né a gente fala do campeonato como se todo mundo fosse ganhar não só um vai ganhar o principal é que todas as equipes aquelas que saírem na primeira fase quem chegar a final possam chegar ao final do campeonato e disser o seguinte ó perdemos mas valeu a pena porque o campeonato foi limpo transparente é isso que a gente quer a gente quer que vencedor e vencido possam chegar ao final do campeonato e disser e dizer o campeonato foi transparente nós não tivemos suspeita de que fulano estava sendo favorecido ou ciclano que foi um campeonato transparente é tudo que a gente deseja para o regional e a primeira rodada apesar de alguns erros aqui eu tolei de arbitragem que toda rodada vai ter infelizmente né mas vai ser um campeonato bacana e eu te desejo muita sorte muito obrigado não só pelo carinho que eu tenho por você pela sua família mas porque eu vejo que você é um garoto que está com um desejo está com brilho nos olhos para poder fazer a sua vida no futebol e qualidade para isso você já demonstrou que tem né e conhecimento você vai adquirindo na faculdade e no dia a dia ali com a bolerada né a bolerada que é mais velha do que você né tem te respeitado vestiário ou você que era pô professor qual é você é juvenil pô tem te respeitado uma boa porque a gente vê muito isso no futebol profissional hoje né o Thiago Largo por exemplo no Atlético é mais jovem do que o Leonardo Silva né né então a gente vê jogadores que é que são mais velhos do que os técnicos né na verdade não é a idade que faz o respeito ser observado né é o conhecimento a posição né hierarquia né com certeza então ou alguém sai do jogo chiano quando o Cedino mexe o cara sai chiano sai chutando a garrafinha d'água sai tranquilo sai de boa o Cedino é linha dura ou é mais sou de boa de boa mas na hora que precisa tem que tem que chegar junto na galera porque boleiro é folgado pra caramba gente quero agradecer aqui a presença do meu amigo Cedino obrigado pela presença mais uma vez desejo pra você todo o sucesso do mundo tenho certeza absoluta do que Santo Antônio vai longe beleza muito obrigado eu que agradeço oportunidade de estar aqui agradeço também aos nossos apoiadores que é o modelo calçados supermercado Soares e a faculdade favela muito obrigado de coração Deus abençoe a todos bacana show de bola valeu Cedino e obrigado a você que esteve com a gente até agora muito obrigado se Deus quiser na próxima semana a gente volta com mais uma vez sobre o jogo mais uma vez fica meu abraço meu coração a toda a família do nosso eterno Pelézinho que ele seja homenageado não só agora mas ao longo de todo o campeonato regional fica até uma dica para que o troféu do regional seja em homenagem a ele que não seja de campeão mas que seja de artilheiro que seja feito alguma homenagem ao Pelé porque ele merece tá bom aquele abraço tchau 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 A CIDADE NO BRASIL